A noite, eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado, juntando O antes ou o agora e o depois Por que você me esquece e some? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Só não quero ser seu dono Até que às vezes o carinho cai bem Tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Ou não está você agora Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra você Onde está você agora Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra você Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra você Tenho os meus desejos e planos secretos Sou amor a você, mas ninguém Por que você me esquece e some? Por que você não cola em mim? E se ela de repente me engana Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra você Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Fala quem me ama, só que eu tô a boca pra você Onde está você agora Onde está você agora Onde está você agora Aê! Muito bom, você quer do Peninha, né?